Muito, muito legal, eu fiquei muito, muito feliz com vocês, eu acho que é um descaixamento, e essa coisa, a gente parece muito importante, mas a gente não a mostrar, a gente tem uma oportunidade de que a gente conhece, né, pessoal, é, Santos, nossos, pessoal, é, muita tamanha referência nacional, a gente pode poder fazer esse trabalho já estava na revista as pessoas que iam falar no curso por toda essa relação por esse trabalho que vem conseguir construir vários objetivos ao longo dos últimos anos para o Brasil então eu queria passar a minha atenção para o meu banco e a minha atenção para o meu médico Boa Alberto eu queria que você fale como é que a gente ganhou a experiência o aluno a falar um pouco de a parte de a gente e eu também não vou reforçar a pergunta que foi feita pela palestra sobre qual é a agenda desde esse momento, o que foi, o que foi que eu deixo essa construção como é a agenda para a gente lançar não sei se é o campo da epidemiologia, mas você não se esqueça da área que são trazidas qual que é o momento hoje dessa construção como você se avalia e isso porque a gente avança a pessoa não tem a realidade desigual sobre todas as necessidades que a gente faz ser no nosso país eu te ouvi sobre isso mas parabéns mais uma vez eu fiquei pensando muito sobre essas questões essa experiência tão rica que de fato dialoga muito com essa realidade brasileira com toda essa diversidade essas desigualdades eu fiquei também pensando um pouco numa questão que por exemplo o próprio movimento Wikimedia o Wikimedia Foundation tem trabalhado muito que é o o que em lei se chama de gender gap por exemplo do movimento Wikimedia que o número de editores de contribuidores dos projetos Wikimedia é muito maior o número de homens é muito maior do que o de mulheres então a gente mesmo quando esse projeto começou aqui com a ser educativa nesse curto período já teve umas pelo menos duas editatons que foi aquela experiência que a gente fez de juntar um monte de monstros para editar de igre e tal de mulheres de uma espontação das bebidas com homicídios e tal e aí eu fiz canção um pouco nessa questão que a princípio por exemplo não é tem que tanto fazer esse que é essa benvenição do ponto de orçamento também com os objetos de jazz que não é a BNB não se trata justamente junto com a democracia na estrada da ponta de canção como se trata o que tem por exemplo a BNB está com a gente não se rompeu ali e tal a gente utiliza aqueles pilares que foi lá no nosso segundo encontro e aí a como dizia a tratagem deles também não é uma super partida da gente tal mas então é um dos principais mais passados para o Brasil então a representatividade dessas questões de gênero e de identidade racial por exemplo a presença de artigos sobre esse tema mas é um óbvio a presença deles muito bem sobre essa questão então eu acho que tem tentando fazer uma zúrpia dessas periferências também com as metodébicas que está tratando até lá eu acho que tem de fato uma questão de presença de tradeiramento de estar escarguro os que existem enxergação social que pode ser potencializado para mexer em chão com estruturas de poder também também o que ele falou do curso ele tem potencial talvez eu esforço perguntando o que ele é o que é hoje que ele tem que pegar a função assim mais um 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 uma ligação que a que ela está falando que é assim é na escola no reeleco em todos os os sejam em as coisas conhecerem bem de uma primeira que não sei quais mais a experiência que a gente vai ter mas eu acho que é muito a primeira a gente vai ter que fazer mas eu lembro que a gente não tem uma questão que a gente vai ver não tem todo o processo mas o que é para a nossa nossa missa a gente enxerga a vida que as pessoas querem ser conduzidas não não você dá essa barra básica você já tem que tentar o que você acha que ele tem medo que ele tem que entender que ele dá a arte de escolher e as pessoas acham que elas acreditavam que as crianças e as pessoas vão entender que elas não perdem a verdade sobre o que elas querem entender e na sociedade que a gente está em transição a gente está em transição e também no primeiro mês a transição do PMF enquanto essa ação foi feita essa semana eu vi a matéria sobre o projeto do congresso da participação social usamos algo de ver ou algo de dor e não é uma participação social a gente tem essa sociedade que vai se manter mais nisso tem uma imagem que pegou a ordem o que é que é porque os caras não querem não querem tentar essa sociedade a gente acha que tem que ficar lá e falar o que é então eu acho que isso vocês já viram essa referência da autêntica mas a mulher não encarrega a da ter uma grande diferença porque ela também tem o direito de escolher que tipo de direito vai querer a a extradção e a estacena e e o modelo de escola de fogo hoje não é uma escola de fogo de trancar eu não acho Eu acho que a escola escola pública não quer não ter que ser pobre, a escola escola pública não quer não ter que ser muito mais fazer e cambiar os outros. Que dinheiro ele tem? Acho que o que fala falta é colocar isso de uma forma competitiva e com ideias de verdade. E não são só para ficar coletando as pessoas, mas aí não tem os conceitos. É a situação, né? Tem a atenção. Eu vou colocar uma palavra de indivíduos. Eu acho que esse é o longo do que você não sabe o que a gente vê sempre, né? Como é que vai ser o mundo? O que eu já vou jogar é a online e os meus vestes de mim. Apareceu uma coisa, eu acho, a gente tem assistência. Bom, eu queria... É, né? Eu queria esse ano, eu não tenho assistência. Nós estamos fazendo... A via, eu acho que não é um praça, não, gente. Ninguém tem assistência, afasta a tecnologia de via, e aí. Porque o mundo usa, com certeza, o que eu tenho hoje, vou te ver. O caso, o que eu uso é... É, a questão estava incomodada para sair o tempo daquele lugar. e aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre as experiências de resistência que você viveu ao longo desse período. Quer dizer, chegar numa comunidade achando que você está lendo uma coisa super legal e a comunidade olhar para você e falar assim, como transformar, como fazer o final uma limonada, que experiências bacanas que você tem para contar, de quais são as suas tiradas com essa relação? Eu vou de trás para frente. Acho que esse negócio do... Preciso sempre falar que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Acho que esse é o processo tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. E a gente sempre teve um conflito dos motivos. Por exemplo, às vezes a gente ia numa comunidade e a gente muito empolgada com as nossas ideias nos moviam e a comunidade não queria nada daquilo. e acabavam não fazendo uso. Às vezes a gente se envolvia na dinâmica cultural do lugar. Por exemplo, de ir num lugar que, sei lá, o equipamento tem que dizer quem é o responsável pelo equipamento. Uma vez que é dito quem é o responsável pelo equipamento, ele possa ser dono do equipamento. E ele, uma vez sendo dono, ele tem que dizer quantas pessoas podem usar. Se as pessoas sempre não dizem isso, os equipamentos não são usados. E olha, o começo da pergunta é elas são pessoas responsáveis. E aí estão os equipamentos usados parados em comunidades. Por exemplo, indígena, que é um bolo. Às vezes tem esse... Por exemplo, dentro de escola, eu, moleque, negro, quando era de novo, eu falava no gíria, palavrão, indo representar o Ministério das Comunicações. Os caras olhavam para mim e falavam, pô, meu, vai estar certo isso. Então, vários... E depois, no terceiro dia de aula... Por exemplo, no pior, eu começo a perguntar, não é que todos os cantos foi assim, mas... Depois, no final, é aquela choradeira quando a gente estava indo embora. Eu nunca mais vou ver vocês. E aí 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 E aí